Olá, você acompanha mais um programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para você conhecer as ações do vereador que você votou está exercendo aqui na cidade de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Carlão do PT. Olá, vereador, obrigada pela sua presença aqui novamente. Eu que agradeço, vou cumprimentar os ouvintes da TV Câmara, cumprimentar a todos aqui. Estamos aqui à disposição para mais um programa desta excelente TV. Muito obrigada, vereador. Vamos começar falando então do transporte público aqui na cidade de Campinas, que o senhor sempre foi um defensor ferrenho da qualidade a mais do transporte coletivo, mas também tem sido um crítico do jeito que ele está sendo tratado aqui na cidade de Campinas. Perfeitamente. Tem sido assustador a forma com qual as empresas de transporte têm tratado a cidade de Campinas. Eu penso que falta, por parte do Poder Executivo, uma autoridade maior no cumprimento do contrato e por parte do Judiciário, que foi onde nós encaminhamos as denúncias, que seja responsabilizado as empresas pela baixa qualidade, pelo descumprimento na relação do contrato de concessão que eles têm de transporte aqui em Campinas e têm trazido um enorme prejuízo numa das passagens mais caras do Brasil. Então, é uma luta ferrenha, nós não vamos abrir mão, estamos aguardando agora os próximos passos do Ministério Público para que a gente possa responsabilizar as empresas que têm trazido graves problemas aqui para a população de Campinas. O senhor entrou recentemente com um pedido de denúncia no Ministério Público contra a empresa atual que gere aqui o transporte. Sim, nós entramos pedindo para que o Ministério Público juntasse a outras ações que já estão caminhando lá no Ministério Público, dessa vez reforçando e pedindo para que essas empresas que não cumpriram o contrato, que elas não possam participar da próxima concorrência pública e vai escolher uma nova empresa. E também fizemos um questionamento, porque as empresas, elas deixam de cumprir, não pagam a multa porque vivem recorrendo com frequência. Então, nós pedimos providência ao Ministério Público para que haja uma intervenção nas empresas, porque é um absurdo, do nosso ponto de vista, é uma gerência temerária do sistema de transporte feito por essas empresas, o monopólio que elas criaram. Elas estão acomodadas, né, vereador, por isso que ficam tranquilas com qualquer denúncia, às vezes no Ministério Público, porque às vezes não tem um apoio para a população da Prefeitura, às vezes. Claro, exatamente. E a facilidade, porque qualquer setor empresarial, ele quando tem uma atividade, atividade de risco, a de transporte aqui é uma beleza, se eles têm prejuízo, a Prefeitura subsidia. Então, nós precisamos, inclusive, ter um edital com maior eficácia para poder fazer com que as empresas não fiquem fazendo tanto recurso, não pagam as multas, oferecem um serviço de baixa qualidade e você não consegue pegar porque fica na dependência do monopólio. O mesmo proprietário administra dezenas de cidades aqui na região metropolitana de Campinas. Nós temos que coibir isso, então eu acho que o Ministério Público vai nos ajudar muito, como a Unicamp já tem feito proposta para que a gente possa ter um contrato um pouco mais duro para que as empresas não cometam tanto abuso sem ser punidas, como acontece aqui na cidade de Campinas. E foi cogitado de aumentar o valor de R$ 3,80, que já é abusivo aqui na cidade. Com certeza. Nós vamos ainda, nesse mês de fevereiro, discutir o mecanismo de uma nova planilha, porque eles passaram a ter lucratividade na medida em que tiraram o cobrador, deixaram de pagar os cobradores e agora dizem que há uma defasagem, que pese toda a crise econômica que vive o mundo. A população não é boa, a população sabe fazer conta. Se deixou de pagar um cobrador no mesmo período e aumentou a passagem, não é possível que essa defasagem de novo venha para as costas da população. Sim, eles não veem na prática o uso desse dinheiro, desse valor do bilhete, por exemplo. E nós precisamos ter um controle social, porque hoje a planilha é coordenada, controlada pela Transurc, que tem um monte de empresas terceirizadas. O poder público precisa ter o controle sobre, desde a compra de um parafuso, porque senão eles acusam com nota fiscal fria, com uma metodologia de compra no mercado, que acabam debrando não só a população, como o poder executivo também. Agora resta aguardar o parecer do Ministério. Isso, estamos aguardando aí a manifestação do Ministério, mas eu já soube dos procuradores do Ministério Público que eles próprios já estão também fazendo uma investigação sobre vários outros problemas no sistema de transporte e nós esperamos que seja incluso também essa investigação para que a gente possa não só responsabilizar a empresa, como contratar os serviços, os próximos serviços, com uma qualidade diferenciada. Bom, o vereador também mostrou muita preocupação em relação à enchente, em razão das fortes ruvas que a gente teve no início do ano, no córrego Samambaia, né, vereador? Ali foi uma tristeza. Foi triste de ver, já aconteceu agora pela terceira vez, duas vezes no final do ano passado, Natal e Ano Novo, no último sábado de Carnaval, mas é uma enchente que nos deixa muito preocupados, porque já fazem mais de 30 anos que isso acontece, já tem uma decisão ali que essas famílias precisam ser removidas daquele local. Estão em área de risco, né? Estão em área de risco e não basta fazer a limpeza do córrego, porque nós temos ao lado das famílias também uma escola municipal. Que foi atingida, né? Que foi atingida e que sofre com a enchente. Eu tenho me questionado muito, questionado a Coab, porque é preciso que a prefeitura apresente um projeto de remoção dessas famílias, mas para que eles fiquem ali na própria região, não tirar dali para levar lá para o lado do Bassole, ou sair de uma casa que eles estão há mais de 30 anos para entrar, num apartamento que normalmente é uma caixa de fósforo. Então, é preciso apresentar um projeto de habitação ali para aquela região do Samambaia, para que essas famílias sejam removidas. Além da enchente, eles estão ao lado também da linha do trem. Passa um trem ali a menos de 30 metros. Então, é um absurdo ter esses anos todos sem ninguém tomar providência ali no Costa Samambaia. A gente tem sido solidário com as famílias, mas agora estamos comprando a briga, propondo para que as famílias façam pressão ao poder público para que a solução deles seja resolvida o mais breve possível, né? Que traz risco e traz risco principalmente para a saúde, porque as famílias estão constantemente perdendo seus móveis, perdendo a alimentação. E não dá, tem que arrumar de uma vez por todas, né? Com certeza. Eu acho que nós assumimos esse compromisso com ele, já trouxe a demanda aqui para a Câmara. Agora, estamos esperando a resposta de um requerimento de informação para que a gente possa tomar a segunda providência, que é fazer uma luta para a remoção daquelas famílias, mas não uma remoção como tem acontecido. Tira e joga as pessoas a 30, 40 quilômetros longe do seu habitat de hoje e da sua convivência há mais de 30, 40 anos. Então, nós vamos chamar essa briga para que a gente possa fazer com que essas famílias fiquem na própria região, mas longe do risco das enchentes no córrego Samambaia, que é muito antigo, né? É, só para reforçar, o vereador apresentou o requerimento de informações, que já foi aprovado na Câmara Municipal. E ele aponta a necessidade de obras de melhorias e revitalização do córrego entre as providências para garantir a integridade dos moradores. O vereador também pede soluções de uma moradia digna para as famílias que ocupam essa área de risco próxima ao córrego. Outra preocupação sua também, e que é uma das bandeiras do seu mandato, vereador, que é a defesa da mulher, dos direitos da mulher, é a própria delegacia, né? Que está em condições precárias? Olha, esse é um assunto, Pamela, extremamente preocupante aqui para a cidade de Campinas, porque o próprio governador esteve aqui na cidade, encheu a cidade de promessa, né? Na medida em que ia se instalar a segunda seccional, as delegacias especializadas, ou seja, a DDM, a Delegacia da Mulher, a Delegacia Geral de Investigação Geral de Intorpecentes, que é a DIG e outros equipamentos, para que a cidade pudesse investigar seus crimes sem depender da DHPP em São Paulo. E o que nós assistimos é o contrário. A seccional veio para cá, simplesmente está funcionando o plantão, não se criou uma segunda delegacia da mulher. E está um pouco abandonada ali, né? Totalmente abandonada e houve um aumento excessivo da violência doméstica contra a mulher. E hoje, quando a gente percebe que não há um atendimento de qualidade, não há um atendimento em que a mulher se sinta segura, que as medidas protetivas, você já sai dentro da delegacia com essas medidas, tem levado a população a parar de denunciar, porque não consegue encontrar na única delegacia que tem a qualidade que ela precisa ter. Ou seja, um serviço de qualidade, um serviço especializado, os técnicos em condições. Hoje nós temos um número excessivo, são mais de 4.500 inquéritos que precisam ser tocados pela delegacia e não se consegue fazer isso por falta de funcionário, por falta de uma segunda unidade da DDM. Então, nós recorremos também junto à Assembleia Legislativa para que o governador seja responsabilizado. Porque não é possível. Alugou um prédio que você paga R$ 60 mil por mês e esse... Sim, uma vitória, né? Que foi obtida aqui pela cidade de Campinas e não veio usar o prédio. E o prédio é utilizado somente 30%. Então, isso mostra uma má gestão. O Ministério Público já abriu o inquérito, já responsabilizou o governador e nós aguardamos com ansiedade a vinda de uma nova unidade, a melhora na qualidade do serviço, contratação, para que a gente possa coibir o grau de violência que tenha aumentado aqui na cidade de Campinas, da violência contra a mulher. E, particularmente, também a violência infantil, que acontece na maioria das vezes no seio da própria família. Nós precisamos fazer com que a delegacia seja mais uma ferramenta, junto com a Lei Maria da Penha, para que a gente possa coibir esse tipo de criminalidade aqui na cidade de Campinas. E esse assunto foi debatido com a deputada estadual Marcia Lia, né? Que o senhor recebeu, né, vereador? O senhor pretende, em conjunto com a LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promover um debate, uma audiência, para levantar esse assunto da violência contra a mulher. Isso. Nós tivemos recentemente com a deputada Marcia Lia, que também é membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e também com a deputada federal, Ana Perugini, nós pretendemos fazer uma audiência pública aqui na região de Campinas, com o objetivo de a gente utilizar essa mobilização para pressionar o governador, chamar a atenção do governador, da necessidade que uma região metropolitana como a de Campinas, com mais de 3 milhões de pessoas, você ter uma delegacia que atende uma parte dessa região toda, e também que o governador cumpra aquilo que ele prometeu aqui para a cidade de Campinas, que era de ter uma segunda delegacia e uma delegacia que funcione 24 horas, porque são nos finais de semana que mais acontecem os crimes. Então, nós vamos retomar a mobilização da frente parlamentar de defesa da mulher para que a gente possa chamar a atenção da sociedade, da própria mídia, para que o governador atenda aqui a cidade de Campinas, fazendo da seccional um atendimento de melhor qualidade e uma qualidade mais próxima da população e que funcione 24 horas por dia. Bom, o mandato do vereador, o gabinete do vereador fará uma ampla divulgação desse encontro, e com certeza a TV Câmara vai divulgar esse debate, vereador. Agora, outra questão, o Parque Luciano do Vale, que já há muitos anos era uma demanda ali da população, foi inaugurado, é uma região muito grande, no entanto, não está do jeito que deveria estar, né? A estrutura está aquém do que você esperava. É uma pena, Pamela, porque, veja bem, eu lembro-me quando esse parque estava sendo gestado, que nós pedimos cópia do projeto para que a gente pudesse fazer alguma intervenção. Hoje, qualquer chuvinha tem deteriorado os taludos, o gramado daquele parque, o atendimento do parque, um parque importante, uma vitória importante dos moradores da Vila União, no entanto, a gestão daquele parque, a manutenção daquele parque tem deixado a desejar. Ele é no final do ano, né? Foi no meio do ano passado, mais ou menos? Foi em 2014. Ah, então faz tempo. Em 2014 que foi inaugurado, mas a pressa de inaugurar equipamento, sem que você projete, inclusive porque o parque foi feito, você não pode esquecer que você vai ter sol, que você vai ter chuva, que você vai ter centenas de usuários, então você precisa projetar ele de forma que você tenha condições de dar qualidade no parque. Então, o parque está com um problema bastante sério, está sendo deteriorado, há um risco enorme nesse período de chuva, que os taludos, o gramado, continuem de cima e baixo, e isso traz problema grave para o parque. A falta da guarda municipal, que foi uma promessa do prefeito Jonas Donizete na inauguração. Ainda não foi instalada. Não foi instalada, a sala está lá e aberta, e agora a solução, o que eles estão dizendo, é que era uma possibilidade de ter a guarda municipal com um posto ali. Isso, acho que todos os moradores da Vila União, todos que acompanharam a divulgação pela imprensa, viu que não só foi prometido, como foi deixado o espaço para que a guarda municipal pudesse fazer não só a segurança do parque, mas ser um posto de atendimento para a população da Vila União, do Santa Lúcia, do Jardim Ieda, e também essa é uma outra briga que nós estamos nos organizando lá, vamos trazer essa demanda aqui para a Câmara, para que essa promessa seja cumprida. E qual foi a sua ação, vereador? Olha, nós realizamos, fizemos uma visita técnica, acompanhada por algum técnico do DPJ, fizemos uma iniciativa, oficializamos a Secretaria de Serviço Público para que ela fizesse urgentemente uma intervenção no parque. Houve um compromisso da Secretaria que assim que eles concluírem a contratação de uma empresa, serão reparados os danos. A nossa preocupação, e vamos acompanhar, é para que no próximo período de chuva não volte a acontecer, porque o ano passado aconteceu a mesma coisa, e o remendo que fizeram lá não foi solução. E também estão propondo que a Prefeitura retome, porque naquele parque, naquela região já existia um conselho gestor. É preciso ter um conselho gestor com participação dos moradores, do poder público, para que a gente possa tomar conta daquele parque, fazendo com que os serviços sejam com maior qualidade o acompanhamento da população, e a preservação do espaço, que é um espaço importante de lazer para a comunidade. Claro, porque a população já esperava há muito tempo. Exatamente, só precisa ser melhor cuidado. Tá certo. Bom, vereador, então, o senhor tendo as respostas, tanto do Ministério Público, quanto da Prefeitura, dessas suas ações, o senhor está convidado novamente aqui para o nosso programa e falar das vitórias do seu mandato e de outras ações, claro. Com certeza, vamos estar sempre à disposição para poder esclarecer e prestar conta para a população de Campinas do nosso trabalho aqui no Legislativo. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. E o programa em pauta fica por aqui. Você pode acompanhar a entrevista do vereador Carlão do PT também no YouTube no canal da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. e até o próximo programa.